Fala rapaziada, beleza? Ufa aqui, serem bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como que foi Pra quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu e o Rezende tinha uma entrevista marcada hoje A minha entrevista foi às 9 da manhã e a do Rezende foi às 10 da manhã Então, eles vieram aqui em casa, foi uma entrevista muito legal Vocês vão ver algumas partezinhas da entrevista Vieram com aquela câmera zona gigante, foi muito legal galera E o link vai estar na descrição galera, mas acho que só amanhã vai estar Porque a matéria deve sair amanhã, quarta-feira, dia 8 Hoje é dia 7, esse vídeo Então amanhã galera, venham aqui no canal, pegar o link, vai estar na descrição já tá Então, e aí pra galera do Paraná aí, galera do Paraná e tudo mais Se quiser ver, vai passar na RIC TV, que é a Globo Acho que é a Globo, eu espero que seja Que é a Globo aqui do Paraná pessoal, beleza? E pra quem não é do Paraná, vai ter um link certinho online pra vocês verem, beleza? Então fiquem ligados aí galera, que vai estar muito legal Ou me seguem no Twitter, no Instagram, que lá eu vou postar tudo certinho e tudo mais, beleza? E é a primeira vez que eu apareço na televisão assim mesmo Eu já apareço em jornal, revista e tudo mais Mas em televisão eu nunca tinha aparecido a primeira vez Então eu tô muito feliz também galera Muito obrigado a vocês e ao Rezende, porque ele que me indicou Então é nóis Rezendão, tamo junto E é isso aí pessoal, espero que vocês gostem do pouquinho que aconteceu aí Não vou mudar muito esporte, vocês vão ter que ver a reportagem de amanhã, beleza? Então é nóis galera, espero que vocês curtam Deixa aí aquele like, porque mano, tudo isso aconteceu por causa de vocês Então tamo junto galera, é nóis Já tivemos alguns vídeos, então confere aí que é nóis galera Um beijo, um abraço e fui! 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 Um abraço e fui! Bom pessoal, já estou pronto aqui, bora atrás dos caras Já estou vendo aqui, já estou vendo aqui, calma Mas ainda não está valendo, mas calma O cara já está aqui, certinho Você vai morrer cara, só aceita sua morte Porque a vida não é assim cara Mas vamos lá, faltam 30 segundos ainda Então eu tento pegar mais coisa para ficar mais forte ainda Coloca o fone para fazer mais forte aqui Olha para cá mesmo? Um beijo! Um beijo! Um beijo! Legal de colocar Cara, meu preminho fica direto Ele fica vendo? Ele fica vendo? Ele fica vendo? Deve ter visto um vídeo seu Aqui. Qual que é o vídeo seu que tem mais visualizações? É uma coisa que está funcionando. Beleza! Uma pergunta que tá vindo a mais um vídeo. E bom pessoal. A gente vai gravar uma série de... A milha dos youtubers! E bem pessoal, vocês devem passar a gente pegar na casa dos cachorrinhos, meu! Que coisa vai continuar, que coisa! É um show tão alterado, mano! Sério, se você chega e se você fica aqui, tudo que acontece aí na internet e tudo... Para que a gente não se deixou lá, hein! Pessoal, a gente vai levar aí, mano! Abrião, você consegue encostar aí? Aí! Fechar mais a janela ali? Aqui? Coloca de novo vídeo? Pode pôr! Um... ... Tchau, tchau! Se não eu fico meio que zoa o meu irmão, eu fude ter na palca do dela com a maquilinha Ela ficou brava O que mais precisa? Aquele quadro do YouTube ali, ele sai da parede? Sai, sai Zambou Sonora com o Gabriel Vinicius Wolf, que é YouTuber YouTuber Cara, eu nem sabia que existia essa profissão Isso você considera como uma profissão mesmo? Eu, hoje em dia, considero uma profissão Porque é uma profissão normal Você passa horas, tem carga de trabalho, então é uma profissão Como é que é esse trabalho teu? É meio doido, você passa dias e noites acordado Mas... O que que você faz? Eu tenho que gravar o vídeo, editar o vídeo Quem é que vê? Quem é que se interessa? Pra quem que é gravado isso? Bom, o meu público é mais infantil Por isso que eu até devido falar palavrão Esses negócios nos vídeos Porque... Pra não influenciar Porque querendo ou não é uma influência O... Que passa pro pessoal, né? Mas é uma criançada mais de... Tem criança de 4, de 5... Até 18 anos eu ia ver que é inscrito no canal e que vê os vídeos Isso te rende... E aí Tchau 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 Tchau